Gui! Não! Gui! Tá com uma carinha de choro bonitinha! Gui, para! Gui! Tá tão legal sua carinha de choro! O que te desmoro! Ah, Gui é sério! Ah não, sua carinha de choro tá legal! Tá bom, Gui já filmou! Vamos ver o que eu consigo! Gui, para! Gui, é sério!